Lógico, você já deve ter feito alguma tatuagem que você não curtiu. Já, mas já errei também. É, mas teve alguma que você ficou, tipo, muito chateada? Já, eu já errei. Já errei escrita. Já errei palavras. Sério? É. Já errei uma palavra e aí... Só que, tipo assim, graças a Deus na minha vida só entraram pessoas boas. E aí, foi assim, lembro até hoje. Pra falar a verdade, aconteceu duas vezes. Uma quando eu tatuava em casa. E aí a menina foi, fez tudo. Só que, tipo assim, com certeza o erro maior vai ser sempre do tatuador. Tô falando isso, posso estar me queimando. Mas é a verdade. O erro vai ser sempre 70%, 80% vai ser do tatuador. Porque o tatuador, ele faz o desenho, ele faz o decalque, ele cola na pele do cliente e ainda faz a tatuagem. Sim. O cliente, ele vê o desenho no máximo e vai ver o decalque, que é o desenho colado na pele. E nisso, só que assim, a gente sempre pede, ó, confirma, que não sei o que. E aí a menina viu tudo certinho. Só que tava faltando uma letra, que era a residência. Até hoje eu lembro. Era a residência e tava faltando o N, do residência. E aí, beleza. E daí a gente fez tudo. Aí eu fui e mostrei pra outra pessoa, nossa, da hora e tal, que não sei o que. Passou, tipo, umas meia hora, a menina mandou mensagem, ó, tá errado. Aí eu falei assim, como assim, tá errado? Aí na hora eu falo assim, tá errado. Aí eu, quando eu sei, já vai, é assim. Para por alguns segundos e volta depois. Do Chaves aqui, assim. Aí eu falei assim, não, como assim, tá errado? Ela falou assim, ah, tá faltando um N, a gente não viu. Aí eu falei assim, aí já começa. E daí eu, nossa, me senti uma péssima pessoa. Falei assim, nunca mais eu vou fazer tatuagem em ninguém. Aí ela falou assim, não, pode ficar tranquila. Só devolve meu dinheiro. Falei assim, não quer cobrir? Eu não, eu gostei do jeito que tá. Te juro. Ela falou assim, eu gostei do jeito que tá. Eu falei, tá bom, eu fui devolver o dinheiro dela, né? Também nunca mais, não tem processo nas costas dela. E aí depois aconteceu quando eu já estava num estúdio. Aí o que que aconteceu? A menina trouxe um desenho. Até que hoje é uma coisa também que eu não faço mais. E ela trouxe um desenho e eu simplesmente copiei da tatuagem que já estava feita. E aí quando eu copiei, tipo, é assim o exemplo, ah, tá minha tatuagem aqui, a pessoa tira a foto da tatuagem, eu imprimi a tatuagem. E fez igualzinha. Igual, do jeito que tava lá. E aí tava faltando uma letra de novo. E aí era a palavra na floressa. E o floressa, ele tem S e C junto. E aí tava faltando um S. Aí eu fui cobrir a tatuagem dela e ficou por essas. Caramba. Mas é complicado. Tipo, é muito foda, assim. Porque é o que eu falei, tipo, você tá mexendo com a pele de uma pessoa, vai ser uma coisa de ficar pra sempre. Mesmo você cobrindo, a pessoa vai falar assim, caramba, tinha uma coisa errada aqui. Então, é muito foda. Hoje em dia eu corrijo, vejo várias vezes, falo pra pessoal, tá certo. Procura no Google, vai no Google. Não, na verdade eu até falo assim, ó, achei um site que você coloca o que você vai escrever e se tiver alguma coisa errada, ele já corrige. Se for inglês, português, qualquer coisa. É, porque o inglês também, às vezes o inglês deve rolar muito disso. Acho que minha prima fez no peito aqui, ó. Era pra escrever God de Deus e escrever o God de outro significado. Que bom. Ah, é?